A Curious Tale é um jogo de RPG, ação e aventura lançado em março de 2024. O título traz uma divertida jornada de desenvolvimento para um rico universo de fantasia. Nele o jogador assume o papel de Luna, uma jovem e corajosa bruxinha com a missão de tornar-se uma mestre das poções enquanto resolve os mais adversos conflitos das terras encantadas. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá explorar e avançar por um vasto reino mágico composto por sete diferentes biomas, isso combatendo monstros e criaturas hostis através do uso de diversificadas poções místicas aliadas à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão conhecer e interagir com carismáticos habitantes locais, coletar valiosos ingredientes raros, desbloquear áreas obstruídas resolvendo enigmáticos quebra-cabeças além de conquistar novas habilidades que o permitirão superar desafios e oponentes mais complexos. A Curious Tale está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo, confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!